Você sabia que é recomendado a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade da criança? E o aleitamento complementar, isso é, somado à alimentação tradicional, até os 2 anos de idade da criança? No vídeo de hoje, falaremos sobre esse importante ato, a amamentação. Vantajoso para a criança, o aleitamento protege contra a mortalidade infantil, fomenta o desenvolvimento da criança e combate as infecções dos recém-nascidos. Não só para as crianças, as vantagens se estendem para quem nutre também. Amamentar protege contra o câncer de mama e contra o câncer de ovário, além de determinar a involução interina mais rápida após o parto. Isso é, o útero volta ao seu tamanho original mais rapidamente. Não há dúvidas que amamentar faz bem, mas para muitas pessoas isso pode ser um desafio. Mas fique tranquila, com as orientações que daremos e a prática, esse momento pode se tornar muito especial para você e para o seu bebê. As mamas são múltiplas de diferentes formas e cores. Há casos de mamilos invertidos, ou seja, o mamilo é voltado para dentro. E nesses casos, a amamentação fica um pouco mais difícil. Então a gente orienta que você procure profissionais de saúde, com o apoio de enfermeiras, nutricionistas ou pediatras, por exemplo. A maioria das mamas possui o mamilo protuso, ou seja, o mamilo é projetado para fora, o que torna a pega do bebê mais fácil. Agora, vamos ao passo a passo. Para começar, esteja em um lugar confortável, de preferência sentada. Coloque o bebê em decúbito lateral, ou seja, deitado. E a cabeça dele tem que apoiar no ângulo do seu braço. Certifique-se que a cabeça do bebê está voltada para a mama que será oferecida. E o abdômen do bebê deve ficar encostado no seu abdômen. O mamilo deve encostar no lábio do bebê. E é aí que a mágica acontece. Ele sabe exatamente o que fazer. Ele apreende o mamilo na posição correta. Mas certifique-se que o queixo e o nariz do bebê encostam no seu seio, e que os lábios dele sejam projetados para fora. Cuidados que você deve ter. O uso de sutiã é recomendado para manter as mamas elevadas e evitar o entupimento dos ductos mamários, que causam muita dor. Se tiver pontos dolorosos, amamente normalmente e faça a ordenha das mamas ao redor da auréola. Essa ordenha, ou seja, essa massagem no seio, deve ser feita várias vezes ao dia ou até a dor desaparecer. Se a dor continuar, você deve procurar um médico ou o banco de leite humano Ana Abraão. O banho de sol é recomendado, mas evite passar cremes ou pomadas. Isso pode fomentar os traumas no mamilo. A amamentação é um momento íntimo, seu e do seu filho. E é super normal ter dificuldade com isso. Afinal, ninguém nasce sabendo amamentar. Você pode pedir ajuda a profissionais da saúde ou procurar o banco de leite humano Ana Abraão. Vamos juntos promover uma alimentação autônoma e saudável.